Olá, amigos da TVJP. Agora, mais uma vez, fazendo entrevistas aqui para as eleições de 2024. Os entrevistados da vez serão os candidatos a vice na chapa, das três chapas que estão concorrendo às eleições agora em 2024, as eleições municipais. Hoje estamos recebendo aqui Daniel Birger, vice na chapa de Rafael Hampton, e vamos saber um pouquinho do que o vice também pensa sobre esse momento. Lembrando a todos que a entrevista terá 30 minutos, os comentários, segundo a orientação jurídica da TVJP, estão desativados, e a entrevista, os 30 minutos, começam a partir de agora. Então, vamos lá. Rafael, muito obrigado. Perdão, aí agora eu que errei, eu que errei. Daniel. Daniel. Daniel, muito obrigado pela tua presença. Por favor, apresente-se. Eu que agradeço, Manny. Obrigado pelo convite. Agradeço também aos internautas que acompanham. É muito importante a gente participar da política, então, que bom, que bom que temos essa oportunidade de estar aqui, e que bom que as pessoas acompanham e podem tomar a sua decisão de escolha da prefeitura. Bom, o Daniel é um cidadão pomerodense, que sempre foi inquieto com a sua participação na comunidade. Sempre tentei ajudar de várias formas, participei de alguns projetos, mas entendi que nesse momento eu poderia auxiliar ainda mais, e por isso aceitei esse desafio. Eu sou casado, tenho 38 anos, sou casado há 8 anos com a Caroline, sou pai de dois filhos, Arthur e Isadora, formado em Direito, e administro a minha empresa há praticamente 20 anos. Tenho uma parceria de vida com o meu pai, onde a gente administra esses negócios juntos, e estamos aí há 20 anos nessa jornada. E como falei anteriormente, nesse momento entendi que eu tenho a oportunidade de agregar mais na comunidade, e aceitei o desafio de aqui estar, ser o vice do Rafael Rampo nessa chapa Renova Pomerode. Nessa chapa que vocês dois formaram junto, qual que é a apresentação? Você já falou, né? Rafael vai ser o candidato a prefeito, você é a vice. Como é que se compôs essa chapa? Ela teve uma formatação, e esse convite até a hora que você o aceitou também, ser vice de Rafael. Como é que se formou isso? Olha, Mani, como eu falei na resposta anterior, eu sempre fui muito inquieto na tentativa de ajudar, de contribuir mais com a comunidade. E a minha relação com o Rafael é de longa data, nós somos amigos aí, pode-se falar, há praticamente 15 anos, então sempre acompanhei também o bom trabalho que ele fez nos diversos momentos em que atuou pela comunidade. Até inclusive aproveito esse momento, na entrevista anterior, eu cometi o erro de falar que o Rafael nunca assumiu um cargo público, mas na verdade naquele momento eu quis falar que ele nunca foi eleito, ele nunca assumiu um cargo eletivo. Inclusive até pedia ao povo, à comunidade, que o elegesse. E então, voltando um pouco, essa minha inquietude em fazer algo, me levou a acompanhar de perto o trabalho dos diversos políticos, a nível municipal, estadual e federal. E sempre fui um grande entusiasta do trabalho do deputado Gilson, do deputado Marcel Van Rappen, acompanhei de perto, inclusive comentei as atuações deles. E acho que isso fez com que o Partido Novo entendesse que existia ali no Daniel uma possibilidade de alguém para colaborar com a comunidade. E aí sim, recebi o convite do deputado Gilson para integrar essa chapa. E de antemão, quando soube que o convite vindo dele para participar de uma chapa com o Rafael, que já era uma pessoa que eu admirava muito e que sei que trabalhou muito pela comunidade, aceitei de bate e pronto. Mas foi uma surpresa até para ti, porque muitos que comentam hoje comigo, e digo, puxa, mas da onde que surgiu o nome de Daniel Bittger? Todo mundo, mas quem será o vice de A, quem será o vice de B? E daqui a pouco aparece o teu nome. Tinha talvez outros nomes que poderiam, inclusive, compor essa chapa majoritária e daqui a pouco apareceu o teu nome. Então, como é que isso aconteceu? Foi uma surpresa para mim também. Confesso que até receber aquele convite, nunca imaginei poder estar pleiteando, participar de uma eleição e principalmente direto na majoritária, como candidato a vice-prefeito. Mas acho que a ideia lançada é muito válida. A ideia é trazer alguém que não traga algumas práticas, que nós sabemos que na política acabam acontecendo. Então, alguém que venha novo, que queira realmente contribuir, mas contribuir de forma diferente. E aí, sim, essa surpresa... Vocês podem imaginar como foi para mim essa surpresa do convite. E eu sei e consigo entender o quão foi surpreso, o quão foi recebido de forma diferente o meu nome, né? Se esperava, com certeza, um nome tradicional da política e, de repente, um rapaz que... Rafael gosta de falar um menino, né? O menino, né? De repente, um rapaz que vem aí zero quilômetro, toma essa vaga. E que bom! Eu acho que tomara que a gente tenha sucesso no pleito, tomara que consigamos colocar em prática tudo que estamos pleiteando, para que, quem sabe, me torne um exemplo para pessoas que têm interesse em participar mais da comunidade, tomem essa atitude. Aqui até tem uma pergunta que eu também... Lançando essas mesmas perguntas que eu estou te fazendo, hoje eu vou interagir um pouquinho mais com os candidatos. Alguma da pergunta aqui, como decidiu se lançar vice? Você praticamente já respondeu esse questionamento. Mas hoje, então, eu vou... Mas vice, como para ti agora está soando essa questão de ser lançado, já candidato, já está concorrendo como vice? Desculpe, até interrompendo um pouquinho, essa tua falta de experiência política, podemos dizer assim, você já falou que você acompanha a política, e aí você agora nunca concorreu absolutamente nada em já ser candidato a vice. Como é que você se sente isso e como é que isso pode se desenhar? Mano, primeiro, vou falar um pouquinho da campanha. Confesso que me adaptei muito bem. Até surpreso... Se acostumou rápido, então. Surpreso comigo mesmo como a coisa foi acontecendo, de forma rápida, de forma automática. Começamos a participar de diversos eventos, começamos a conversar com muitas pessoas, e eu realmente estou grato pelo momento que tenho passado. A campanha tem me trazido muitos ensinamentos, muito conhecimento, e posso te dizer até muita alegria. Então, na primeira parte da tua pergunta, a campanha, para mim, tem sido uma... de forma gratificante, muito boa. E na segunda parte, acho que você quis saber um pouquinho mais quanto a estar lá na prefeitura, sem nunca ter tido alguma experiência. Mano, eu entendo que... você tendo bom senso, ética, sabendo o caminho que tem que ser seguido, todo mundo tem a sua primeira vez. Uns começam, talvez, como vereador, uns começam, talvez, como vice-prefeito. Temos um grande exemplo que começou como deputado federal na nossa cidade. Então, acho que essa experiência que tanto se fala na política, ela pode ser transformada em boas ações sem já estar... sem ter estado lá. O importante é trazer o que você tem de dentro, você saber o caminho que quer seguir e acreditar nos objetivos e fazer as coisas de forma correta. Então, temos, sim, capacidade, capacitação. Teremos, com certeza, toda a possibilidade de formar uma ótima equipe, que é, na verdade, o que mais importa, formarmos uma equipe capacitada para atuar em todas as áreas. Então, entendemos que essa questão da experiência política muitas vezes pode ser até um benefício. Vamos trazer vontade, ética, bom senso e gestão. Vamos lá. Agora, vice, essa aqui é... Geralmente, eu como bom vascaíno, tu também é? Não. Poxa, que pena. Na verdade, até vou aproveitar esse momento, então. Palmeirense, tu veio com a camisa do verde hoje para zoar da gente. Não, eu sou flamenguista. Sinto muito. Não, vamos bem, né? Estamos passando bons anos, né? Que assim sigamos. Vamos lá falar de política. Vamos cortar logo esse assunto. Vice sempre tem fama de ser apenas figurativo. figurativo, né? Ah, o vice não manda nada e não sei o quê e tal e coisa. E você também será apenas figurativo? Não, de maneira nenhuma. Desde as primeiras conversas que tivemos na formação da coligação, da equipe, tanto eu quanto o Rafael entendemos que Pomerode precisa de um vice-prefeito para dar suporte, para dar apoio nas decisões, participar de reuniões, realmente estar de forma ativa na prefeitura, conversando com as pessoas, recebendo as pessoas, cuidando da gestão da equipe, então, o vice-prefeito tem bastante coisa que ele pode e deve fazer. Mas, para fazer isso, você pensa, talvez, que é possível que você assuma uma pasta, né? Vice-prefeito, hoje, não tem uma pasta exclusiva, né? Ele tem o cargo de vice-prefeito, tem até o gabinete, tudo certinho, mas, você terá uma pasta, você terá a oportunidade ou já há uma conversa que você possa assumir uma pasta saindo do cargo? saindo não, né? Continuando com o cargo de vice-prefeito, mas, sim, assumindo uma pasta específica? Essa possibilidade não existe, também, já, desde as nossas primeiras conversas, como respondi na pergunta anterior, nós entendemos que o vice-prefeito tem que ter, sim, uma participação ativa como vice-prefeito. Então, posso reiterar aqui que as pastas, as nossas secretarias serão todas ocupadas por pessoas com capacitação em sua área. Claro que eu teria, sim, capacitação para estar em alguma delas, mas, reitero que não assumirei nenhuma pasta e, sim, estarei ao lado do Rafael para que possamos formar equipes boas, para que os resultados venham para a comunidade, tendo, sim, um vice-prefeito ativo. Sim, e de que forma será essa sua atuação caso a sua chapa vença? Porque, queira ou não queira, é como eu falei, misturando um pouquinho, se não tiver uma pasta específica, como é que será a sua atuação como vice-prefeito? Me explica um pouquinho melhor essa dinâmica, ao que vocês pensam, ou você pensa, né? E que você, conforme já falou, que fará, junto com o Rafael, entre aspas, compartilhado, podemos dizer assim. Me explique como será essa sua atuação efetiva dentro da administração caso sua chapa vença? Mânio, estarei lá diariamente, para atender as demandas que surgirem. Cuidar da gestão das pessoas, cuidar dos problemas que a gente sabe que toda cidade tem. Uma coisa que eu tenho feito muito na campanha e que pretendo continuar fazendo, claro que não dá para fazer no ritmo atual, que hoje a gente passa os dias visitando pessoas, instituições, casas, né? É frenético, né? É frenético, os dias passam voando, mas eu pretendo dar continuidade nesse trabalho de andar pela cidade, enxergar as necessidades das pessoas, trazer para a prefeitura essas necessidades, atuar com as equipes, para que todas essas demandas tenham realmente mais alguém olhando por elas. então, em resumo a sua pergunta, a minha atuação vai ser extremamente ativa. Eu tenho certeza que não faltarão demandas para a gente gerenciar. Sabemos, né, que todos os prefeitos têm a sua agenda extremamente lotada e por isso entendemos que o cargo de vice-prefeito pode sim ajudar muito. E eu estou comprometido com essa questão. Estarei lá. no plano de governo, né, já participando quase para o final, vocês formaram, finalizaram, elaboraram um plano de governo que está lá, né, esse plano de governo tem vários itens, vários itens. Dentro deste plano de governo tem alguma coisa em especial que você contribuiu ou que você vai ter talvez uma atuação bem enfática nisso? o que disso dali tudo você pensa realmente? Bom, primeiro sobre o nosso plano de governo, ele foi feito de forma participativa. Nós abrimos nossas redes sociais, pedimos a opinião da comunidade, tivemos a participação de muitas pessoas capacitadas que deram sugestões e tenho certeza de que todas as demandas que lá estão nós lutaremos bastante para implementá-las. Indo direto no ponto de uma área em que eu acredito que a minha atuação será maior, a gestão de pessoas, a profissionalização dos funcionários, as possíveis gratificações através de capacitação, de resultados. Essa parte, eu acredito que é uma parte que o poder público tem dificuldade de gerir. e nós entendemos que é necessário mudar essa questão. O funcionário público não pode estar desmotivado tanto por quem está em seu cargo superior quanto por sua remuneração, talvez por uma falta de análise de desempenho. Então, eu acredito que o principal, o que mais eu tenho na mente é dar uma atenção especial a essa gestão. É até esse, às vezes, se fala muito em funcionário público, né? e tal, e você acabou falando, eu vou interagir aqui contigo alguma das perguntas e que eu tenho uma curiosidade também. Hoje a gente sente o funcionário público realmente às vezes meio desmotivado, às vezes, está vendo? É sem cortes, tá? Isso eu quero lembrar muito a vocês, toda entrevista ela está sendo gravada, mas sem cortes, tá ok? Então, como fazer isso? Como fazer que esse funcionário público se senta mais pertencente, produtivo, né? Eu acho que a gente ainda vive um lugar especial na nossa cidade, né? Pomerode, eu tenho, eu vejo nossos funcionários públicos hoje de uma grande qualidade, né? Mas o que eu sinto, às vezes, a falta de motivação, isso. Tu falou, mas como motivar ele só em grana não é o suficiente, né? Tem uma série de cargos de... Eu sei que é complicado, tudo na coisa pública é muito mais complicado do que eu aqui na minha empresa, eu vou falar assim, ah, e tal, coisa, olha, gostei do que tu fez, ou eu vou te mandar embora, ou eu vou te dar um aumento, ou deixa quieto, não é, né? Como é que tu acha que isso vai ser possível fazer essa, não só a valorização, como também a motivação desse funcionário público porque trabalha com energia, com alegria, né? A gente, a gente tem nossos grandes funcionários da saúde, né? São um exemplo para a nossa cidade, os nossos professores, que são os dois, fora a parte administrativa e parte produtiva ali da prefeitura, mas são, mais de 50%, acho que hoje é funcionário público, é da área educação e de saúde, né? Como fazer isso para motivar? O que você planeja nisso dali? Entendendo que você não tem uma experiência talvez administrativa pública, como é que tu vai enfrentar isso? Você já pesquisou sobre isso? Com certeza, na verdade, a gente já vem estudando, entendendo as demandas, a gente vem conversando com as classes, né? Você falou sobre educação, saúde, já conversamos com algumas equipes dessas áreas e, de fato, eu não tenho experiência na administração pública, mas o que a gente precisa é fazer a gestão das pessoas para que elas se sintam motivadas a lá estar. Isso começa escutando elas, fazendo com que elas consigam colocar as suas demandas para fora e aí sim nós de forma honesta e correta iremos correr atrás e atendê-las. É claro que aqui não se está falando que o mundo são mil maravilhas. Não, não é isso. Mas você tendo bons ouvidos, tendo líderes qualificados, uma frase que eu gosto de falar muito, a equipe é a cara do líder. Então, você tendo um líder qualificado à frente dessas equipes, um líder que os escute e que realmente até quando precise falar um não saiba justificar esse não, a gente começa a ter uma evolução muito grande na questão do retorno do que essas pessoas querem dar. Nós enxergamos muitas pessoas que têm bem mais capacidade de promover retorno, porém estão podadas de certa forma. E essa liberdade é esse senso de entender o que precisa ser feito e agir mesmo que sejam ações devagarinho uma atrás da outra mas uma ação contínua que me dá a certeza de que sim nós temos bastante espaço para melhorar nesse quesito. Nós temos dentro da administração Daniel temos o funcionário de carreira que é o concursado e temos o comissionado então são duas formas né eu quero deixar bem claro aqui aos nossos espectadores que eu fui no gancho que você contribuiu mais ativamente para o plano de governo farei isso com os demais candidatos a vice também quando eles elencarem alguma situação porque a gente tem a gente escuta muito essas demandas por aí né Daniel então a gente acaba tendo um pouquinho de know-how para poder falar aqui e perguntar nós temos o concursado e o comissionado às vezes há uma distinção desses dois aonde que ah poxa esse é comissionado não merece estar lá ou é aquele concursado sabe como é que como é que você já pensou alguma coisa nisso já que você a princípio será o o principal gestor nessa questão pessoal os cargos comissionados são cargos em sua totalidade de confiança do executivo né são cargos onde o prefeito escolhe as pessoas que ele entende que que estão aptas para colaborar em cargos de diretoria de secretaria onde comandam as equipes dos concursados de uma forma geral é isso que acontece então sim nós já pensamos sobre isso e é uma das principais pautas que nós levantamos é que esses cargos comissionados todos precisam passar por uma avaliação análise de currículo análise de competências e experiências para lá estarem porque esses cargos são necessários até a gente tem que fazer uma análise nós não estamos lá para entender a necessidade de todos esses cargos não tem como responder aqui para a Tiago precisa de mais ou de menos mas a ideia é a gente analisar todos esses cargos e lá colocar pessoas como falei com competência para a sua posição de forma que os concursados que tiveram seu esforço prestaram seu concurso e estão lá se dedicando muitos deles há vários anos se sintam representados por quem está um cargo acima deles então a base da situação é essa Mane há possibilidade de redução então de cargos comissionados ou até a promoção às vezes do concursado eu não sei Mane eu quero entender um pouquinho deixou claro mas eu queria que fosse mais enfático no sentido de ter essa certeza do que vocês pensam realmente para isso Mane a questão da redução de cargos comissionados eu não tenho como dar essa resposta agora nós não estamos dentro da máquina para entender se realmente existe alguma possibilidade apesar de que a nossa pauta é sim de enxugar custos e fazer com que a máquina pública seja menos custosa e mais efetiva porém no segundo ponto que você falou de concursados talvez participarem de um passarem a ocupar um cargo comissionado essa parte com certeza tem força nós temos pessoas que estão dentro da prefeitura há muito tempo que tem capacitação que tem a experiência que muitos outros não tem então essa possibilidade eu posso te dizer que é uma possibilidade forte a gente vai olhar sim para toda toda a equipe que lá está e tenho a certeza que lá terão pessoas capacitadas para assumir algum cargo de comissão o cabide então será extinto o cabide será extinto as pessoas que estarão ocupando os cargos terão o seu mérito por lá estar nós não temos eu e o Rafael não temos acordado com nenhum partido nenhum integrante da coligação que está conosco na caminhada nos auxilie agora porque o seu cargo está garantido lá na frente não as pessoas que ocuparão os cargos podem ser sim pessoas que tem que ser pessoas que são do nosso conhecimento que nós temos confiança mas terão o seu currículo e a sua aptidão analisada antes de assumir qualquer cargo Daniel é um papo muito legal obrigado pela sua gentileza de vir aqui a TVJP e contribuir para essa festa da democracia que é as eleições municipais aqui da nossa cidade de Pomerode importantíssimo isso porque tudo acontece na cidade né Daniel tudo acontece a gente sabe o que o governo do estado o governo federal faz o governo do estado faz mas é aqui realmente onde que a coisa acontece até porque o governo federal e estadual jogaram cada vez mais atribuições para os municípios então assim quero te agradecer bastante e fica a finaleira agora para ti está aberto temos ainda mais quatro minutos ainda nosso técnico Rafael Carrasco então temos uns quatro minutos fica à vontade então para você fazer a sua finalização aqui na TVJJP lembrando que em breve teremos entrevista com os demais candidatos a vice aqui em Pomerode bom então quero agradecer novamente ao Mane pela oportunidade a TVJP e toda a equipe de nos receber aqui e sim você falou tudo passa pela cidade né Mane na verdade até uma das maiores motivações para eu aqui estar é tudo passa pela política né então o que que eu queria deixar claro assim a todos que aqui estão assistindo quem já está assistindo tem entendimento sobre isso mas que a gente possa difundir essa ideia de que precisamos da política por mais que essa palavra tenha uma imagem não tão positiva nós pessoas de bem todas temos que cada vez mais ocupar espaços para que essa palavra tenha o seu quem sabe daqui a uns anos quando nossos filhos estiverem na posição de votantes já não seja mais uma situação que a gente olhe e pense poxa mas olha o nosso presidente lá meu Deus como pode uma pessoa com sem capacitação com todo o histórico que tem estar ocupando esse cargo então é importante a participação de todos e eu fico nesse momento honrado de poder estar participando desse pleito quero agradecer também a comunidade que tem nos recebido muito bem nos eventos nas suas casas as empresas né nós às vezes nos deparamos entramos nos comércios as pessoas nos recebem bem agradecer essa porta aberta né nos deixarem passar a nossa a nossa ideia quero agradecer também a nossa equipe de vereadores que não mede esforço estão na luta todos os dias na rua também na frente desse nosso projeto e aproveitar esse espaço para fazer um pedido que se as pessoas entenderem que a coligação renova Pomerode que o Rafael e o Daniel são a melhor opção para a cidade que olhem também para a nossa para a nossa equipe de vereadores e que escolham alguém para nos auxiliar a executar mais para frente as nossas ideias uma câmara que ande junto com o executivo é muito importante para para que o futuro da cidade chegue de forma mais rápida então tá bom quero agradecer bastante Daniel pela tua gentileza então Manigueli aqui para a TVJP em breve mais entrevistados aqui fique ligado aqui na TVJP um grande abraço amigos